Tudo bem, meus caros drogues? Sejam bem-vindos a mais um podcast com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E hoje vamos falar do documentário Porn King, The Rise and Fall of Ron Jeremy, em bom português, Rei do Pornô, a ascensão e queda de Ron Jeremy, um conto aterrorizante de acusações de abuso na indústria do sexo. Ron Jeremy Hyatt é um ator e diretor do cinema pornográfico norte-americano, nascido em março de 1953. Ron já fez mais de 1.500 filmes, também já dirigiu alguns filmes em sua longa carreira, que começou em 1973, mas foi a partir de 1979 que ele começou a se destacar na indústria de filmes adultos. Já participou de inúmeros filmes convencionais, sempre com papéis secundários ou até mesmo como figurante. Foi eleito pela AVM, Adult Video News, como o maior nome do pornô de todos os tempos. Em 2006, Ron Jeremy engajou-se com Craig Ross, pastor e fundador do site XXXChurch.com. Na turnê Porn Debate Tour, uma série de debates em diversos campos universitários por todos os Estados Unidos e Canadá, com o objetivo de discutir o assunto pornografia, sob o ponto de vista de perspectivas diversas. Contrapondo a visão de Ross, para quem a pornografia é algo viciante e nociva à saúde, com a de Jeremy, para quem a pornografia é um aspecto legítimo da sexualidade humana. Jeremy foi alvo de várias acusações de abuso ao longo das últimas décadas. Ron supostamente apalpou, agrediu e estuprou mulheres. No entanto, apenas em junho de 2020, ele foi preso em Los Angeles, onde aguarda julgamento. Ron Jeremy nega todas as acusações. Se condenado, ele pode pegar até 330 anos de prisão. The Porn King mostra a maior estrela pornô do mundo, enfrentando as 34 acusações de estupro e agressão sexual. A história interna dos 40 anos de carreira de Jeremy e como seus supostos crimes vieram à tona. Este é um documentário difícil de revisar e está aberto a interpretações, pois é como as supostas vítimas e ex-atrizes pornôs alegam. É difícil abordar e ou compreender o preconceito que elas enfrentam ao lidar com agressão sexual enquanto trabalham com pornografia. Muitas acham que ele representa a desvantagem sistêmica para as mulheres e que Ron é uma figura revoltante, pois ele estava lá para que todo homem, não importa o quão pouco atraente pudesse aproximar sua ereção um pouco mais do sonho de ser capaz de transar com todas as mulheres desejáveis que entrassem em sua órbita. Ele estava lá para assegurar a todos que não havia padrão muito baixo. Dividido em duas partes, este documentário do Channel 4 dá voz a algumas mulheres que foram objeto de suas atenções. dentro e fora do set. E segue o padrão angustiante e deprimente da maior parte das produções de crimes reais, onde um homem predador usa seu charme, riqueza e poder para abusar das mulheres ao seu redor. Porém, essas mulheres são da indústria pornográfica e a ideia de que, se alguém consente em fazer sexo uma vez, ela efetivamente consentiu para sempre e com qualquer um. A ex-estrela de filmes adultos Ginger Lin diz que Jeremy a estuprou em 1983, depois que ela e seu então namorado se recusaram a deixá-lo participar de uma cena de sexo que eles estavam filmando. Lian Yang diz que estava conversando com umas pessoas em uma festa da indústria quando ele veio atrás dela, a empurrou sobre uma mesa e a penetrou. A podcaster e ex-atriz pornô, Suzy Q, descreve um episódio violento do qual ela escapou com a calça ensanguentada depois que ele sugeriu que eles fossem para um lugar mais silencioso para a entrevista que ela havia pedido. Todos o descrevem como velho, peludo, fedorento e grotesco e que nunca fariam uma cena com Ron Jeremy. É claro que existem linhas borradas em uma indústria onde se espera tocar e ser tocado pelos fãs que você conhece. Há anos de adulação obscurecendo o julgamento de Jeremy. O documentário dá tempo e pesos justos a cada lado e deixa para o espectador decidir qual o acha mais convincente. Como na cena em que vários questionam porque Lin trabalhou com Jeremy em mais de uma ocasião após o suposto estupro. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo que minha nota para o filme é 5 de 10. No fim, o documentário é um amontoado de entrevistas que não se aprofunda em nada e que só quer surfar na polêmica do momento. E é isso meus caros drugs. Se já viu ou vai ver o documentário, comente o que achou. Se gostou, deixe seu ultra like. Se não, deslike. Se inscreva no canal para apoiar se você ainda não é inscrito. E até o próximo podcast.